E após o evento, a nossa equipe de reportagem também conversou com algumas pessoas presentes aí para saber o que elas acharam da palestra, o que aprenderam com o Teco Medina. Mais de uma hora de palestra, ou melhor, de aprendizado. Foi assim a segunda rodada de palestras do RCN em ação em Três Lagoas. Quem esteve no Papilão Eventos pode conferir um pouco mais sobre os detalhes da nossa economia local nacional, as oportunidades e os desafios na área. E a avaliação do palestrante anfitrião da noite, Luiz Gustavo Medina, ou melhor, como ele é conhecido, Teco Medina foi positiva. Segundo ele, o mundo está mudando e aprender sobre um tema tão relevante que é a economia e que pode impactar diretamente o futuro das pessoas é de suma importância. Acho positivo, para mim foi uma honra estar aqui, foi legal, foi divertido. Espero que as pessoas tenham gostado, tenham gerado alguma provocação nela para que elas prestem um pouco de atenção nas coisas da economia, porque afeta a vida de todo mundo. Contei que a gente tem boas notícias para comemorar, mas também coisas para a gente ficar atentos aí, afinal a gente vai ter uma eleição aqui na frente e apesar de eu achar que não vai ter uma mudança de direção da economia, seja lá quem ganha a eleição, é bom também a gente ficar de olho, mas também quis trazer aqui os desafios, para as pessoas também verem o que a gente precisa cobrar do governo para que ele melhore, desburocratize, torne o ambiente de negócio melhor, mais simples, porque isso facilita a vida das empresas e são as empresas que contratam. As empresas têm uma vida facilitada, uma tributação mais fácil de pagar, um ambiente de negócio mais lógico, é mais fácil que ela cresça e se ela cresce, ela contrata mais gente, ela paga melhor as pessoas, então mostrar aqui também as oportunidades de desafios. Segundo o diretor executivo do Grupo RCN, Estevão Congro, a proposta da palestra era discutir, fomentar e aprofundar os conteúdos abordados pelo economista e para ele, a palestra cumpriu com seu objetivo. Uma belíssima palestra, repleta de conteúdo, de uma ampla relevância e importância para que a gente possa definir e tomar as decisões mais corretas aí nos dias e nos anos futuros. O Grupo RCN é o precursor, o Grupo RCN dando pontapé inicial, tomando a iniciativa de trazer esse conhecimento através dessas palestras, isso é muito bacana. A proposta do grupo é fomentar, aprofundar a discussão, todas as palestras não só trazendo a finalidade de não cobrar os ingressos, mas sempre escolhemos uma entidade filantrópica para que a gente possa trocar os convites e poder contribuir com as entidades. E hoje é um evento bastante bacana, público bastante satisfeito e de um conteúdo extremamente rico de informação importante para que possa contribuir com a nossa audiência e com os nossos parceiros também. Teco Medina trouxe a Três Lagoas dicas e orientações para aquelas pessoas que têm a sua vida financeira bagunçada para que elas possam reorganizar a importância do ciclo de palestras do Grupo RCN para Três Lagoas, trazendo novamente um nome a nível nacional para ensinar e, claro, dar dicas a quem pôde comparecer ao evento. Fernando Moraes é coordenador artístico do Grupo RCN e destacou a forma como Medina conduziu a palestra, prendendo a atenção do público ao tema do começo ao fim. E o Teco Medina, despeça comentários, né? Palestrante de alto garbo e elegância, foi muito bacana a palestra com o Teco Medina. E o bacana, Rodrigo, é que o seguinte, o Teco, ele consegue explicar um assunto complexo, um assunto extremamente profundo, mas de uma maneira que todos possam entender. A palestra foi incrível, todo mundo que veio para a palestra realmente prestou bastante atenção, ninguém levantou para ir para o banheiro. Foi muito bacana a palestra com o Teco Medina e uma sequência de grandes eventos do Grupo RCN. Não somente aqui em Três Lagoas, como em Campo Grande e, muito em breve, também em Dourados, o nosso ciclo de palestras abraçando o estado de Mato Grosso do Sul. O Eduardo é empresário e disse que a troca de conhecimento foi de suma importância, não só para o aprendizado, mas para aprimorar os conhecimentos que já estão sendo aplicados em sua empresa. A economia é um assunto muito importante, né? Independentemente se é do seu lado empresarial ou pessoal, é um assunto que não dá para ficar de fora. Então, trocar esse conhecimento junto com um técnico tão renomado é de suma importância para o nosso futuro, né? Então, você já aprende e já aplica na empresa também, né? Ah, com certeza, né? Conhecimento bom é aquele que a gente aplica, né? Então, hoje a gente teve um banho de teoria, agora é hora de colocar em prática. Gostei bastante da palestra, bem instrutiva, ele entende muito do assunto e é muito legal você saber da economia, do que nós passamos e do que nós temos para o futuro, que é o que a gente vai viver, né? Essa palestra foi super importante para nos dar um norte do que vai acontecer no futuro e com certeza vai ajudar a tomar várias decisões. Com certeza, aplicar isso em efetividade é de suma importância, né? Afinal, economia a gente tem que aprender, né? É como ele mesmo falou, precisamos crescer. Então, precisa tomar a decisão certa para esse crescimento acontecer. Essa palestra foi muito importante porque o palestrante conseguiu passar um panorama do novo governo, né? Então, o que eu entendi aqui, tanto faz um como o outro, se seguirem as lições de casa e desburocratizar o Brasil, né? Eu acredito que o Brasil cresça, né? Então, não tem nenhum nem outro melhor, né? Então, assim, para mim foi uma palestra muito boa, né? Que eu aprendi bastante, né? E ele passou de uma forma, assim, que a gente conseguiu entender em pouco tempo, né? Muito boa a palestra, excelente. O RCM está de parabéns. Para o diretor comercial do Grupo RCN, Tiago Pires, a palestra foi uma grande oportunidade para que os empresários possam, a partir de agora, desenvolver os seus negócios da melhor maneira possível e, consequentemente, alavancar a economia da cidade de Três Lagoas. E mais um presente para a cidade de Três Lagoas, do Grupo RCN de Comunicação. 73 anos construindo histórias de valor. O ciclo de palestras corporativas, né? Que são 11 ao total. Estamos realizando em Campo Grande, em Três Lagoas e vamos realizar em Dourados. Hoje, especialmente, estamos trazendo o Teco Medina, economista, comentarista da Rádio CBN. Um dos veículos que nós representamos pelo Grupo RCN de Comunicação, que traz para Três Lagoas o conhecimento e entendimento de mais de 20 anos de mercado. Então, uma grande oportunidade para empresários, para colaboradores abrirem a mente e poder se desenvolver e desenvolver os seus negócios e a cidade de Três Lagoas.